A turma, hein? Exame médico! Mas antes de começar a historinha, vou te contar uma novidade! Agora o aplicativo do Gibilândia já está disponível na Play Store do seu celular! É só baixar e instalar! E agora, você tem três segundos pra se inscrever no canal e ativar o sininho! Um! Três! Dois! Um! Confiei, hein? Oh, fila que não anda! Pode entrar! Hã? Um de cada vez, né? Por quê? Não explica! Vocês também! Pra fora! Ei! Eu era o primeiro da fila! Era! Pode entrar! O primeiro! Só o primeiro! Pronto! Está ok! Já acabou? Claro! Pode ir! Mas que baita injeção zona! Ele falou injeção zona? De quantos metros? Dois! Ainda bem que eu sou o último da fila! O próximo! O próximo! O próximo! Ô, garoto! Eu não tenho o dia inteiro! Vai logo, Humberto! Não faz hora! Vamos! Eu acho que ouviu um grito! Mas ele é mudo! Pobre um belto! Hã? Hã? Ele saiu vivo! Cara de sorte! Franjinha! Tudo em nome da ciência! Ele inventava algumas coisas malucas! Mas eu gostava dele! Uma serra elétrica? Mãe do céu! O senhor não quer mesmo este barbeador elétrico? Fui eu mesmo que fiz! Não! Já conheço a sua fama! Pode entrar, Anjinho! Já que você é nosso anjo da guarda! Podia fazer o exame por todos nós, né? Hum... Hum... O próximo! E aí? Eu tô legal! Só preciso dar uma calibrada na minha auréola! Xaveco! É você! Sem vidas eu tivesse! Sem vidas eu daria! Navegar é preciso! Viver não é preciso! Vai, Xaveco! Não enrola! Isto é só um exame médico! Não vai doer nada! Não precisa ter medo! Eu sou um médico, não um monstro! Socorro! Um alienígena! Essas crianças têm uma imaginação! Tudo bem, pessoal! Ele tomou forma humana de novo! Muito bem! Quem é o próximo? Iaau! Vamos fazer o seguinte! Vou examinar o Titi e o Jeremia juntos! Assim economizamos tempo! Hã? Hã? Até que não foi mal! É! Seria melhor se ele não tivesse tirado 3 litros de sangue! Entrem! Muito bem! Quem vai ser o primeiro? O Cascão! O Cebolinha! Diga! Trinta e três! Trinta e três! Você tem a língua presa? Claro! Se tivesse solta, já tinha caído no chão, né? Ah! Levante os braços, Cascão! Doutor! Eu não falia isso! Abaixa! Abaixa! Eu avisei! Podem ir, garotos! Vocês estão ótimos! Tchauzinho! Alô! Agência de viagens? Quando sai o próximo voo para o Himalaia? Agora, quero explicar o porquê desse exame, Cebolinha! É! É! Primeiro, normas da casa! Segundo, que pra enfrentar a Mônica é preciso estar com a saúde 100%! Para enfrentar a Mônica? De que adiantou fazer o exame? Para provar que temos saúde para apanhar? O que é isso, pessoal? Somos nove contra uma! Uma e um coelho! Tchau! Covaldes! Com medo de uma baixinha! De... Dentuça! Oi, Mônica! Deixa ver se eu entendi! Você não veio fazer exame médico? Não! Agora eu vim fazer colativo! Cascão e Cebolinha, hein? Nas últimas! Ué! Cadê o Adamastor? Deixei ele aqui pra ir ao banheiro! Pai! Você viu meu sapinho? Não, filho! Eu tava ocupado! Lá, paz! Mas... Este livro tem os bichos mais perigosos do mundo! Como o Dlagone e os Telibiles! O sapo mais venenoso que existe! Se a gente encostar nele... Bate as botas na ola! Ah! O Dlagone e os Telibiles encostou em mim! Isso quer dizer que... Eu! Eu! Cebolinha! Você não viu o Adamastor por aí? É o meu sapinho! É o meu sapinho! Ele é verdinho e tem as pernas compridas e... Ô, Cebolinha! Acorda! Isso não é lugar de dormir! Levanta! Levanta daí! Não dá! Tô molido! Morrido! Você quer dizer que tá morto? É que isso nunca me aconteceu antes! Deixa de ser besta! Morto não fala! É verdade! Ainda tô lespilando! Tá demolando pra acontecer! Deve ser porque eu sou muito forte! Do que você tá falando, criatura? Meu fim está próximo, Cascão! Eu encostei neste sapo! Essa não! Meu melhor amigo! Não tenho chance, Cascão! Mais alguns minutos e... Posso ficar com a sua coleção de figurinhas? O quê? Belo amigo, é você! Eu nas últimas! E você querendo levar vantagem! Tem razão! Me perdoe! O que posso fazer pra você se sentir melhor? Bem, já que é uma ocasião especial... O quê? Pode falar! Eu queria dar um último nó na orelha do Sansão! Tá maluco? Olá, Cascão! No céu não deve ter coelhinhos! Tá! Eu dou um jeito! Tá aqui! A Mônica não queria soltar, mas eu... Puxa! Você é um amigão! Cascão! Puxa! Essa foi forte! Não tem problema! Tudo pelos amigos! Abusado! Você não viu a Dona Morte por aí? Não! Acho que sou bem resistente! Você acha que ainda vai demorar? O que foi? O que foi? Tá complexa? É que... Daqui a pouco tem pelada! E... Cascão! Foi mal! Deixa a pelada pra lá! Em vez de reclamar... Você devia buscar um claveceiro! Esta árvore tá meio dura! E um picolé de abacaxi! Quem sabe uma abloa de milho? Lefli ia bem! Será que já saiu a última levista do ursinho Bilu? Chega! Você tá se aproveitando da situação! Deixa eu ver esse livro! Não adianta, Cascão! O veneno desse sapo é fatal! Aonde você vai? Olha aqui, Cebolinha! Era esse o sapo? É ela, mas... No livro fala que só as patas dele têm veneno! Mas se a pessoa lamber as costas do sapo, ela se cura! Lambeu o sapo! Que nojo! Cebolinha! Você prefere empacotar? Tá bom! Tá se sentindo melhor? Sabe que eu tô? Tô sentindo a energia voltando! As coisas estão retomando seu colorido de outlola! Graças a você, amigão! Peraí! Sua língua tá azul! Será que ela vai ficar assim? As costas do sapo mudaram de cor! Ei! Esse sapo é o Adamastor! Alguém pintou ele de azul! Olha só! Então eu não colhi alisco de monte! Não! Ah, Cascão! Foi bom pra eu ver que você é meu amigo de verdade! Só que eu levei uma colhada à toa! Ele deve ter caído na lata de tinta! Só tem um jeito! Adamastor! O que você quer nesse momento difícil? Picola de abacaxi? Prova de milho? Refri? O último gibi do ursinho Bilu? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! 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 Obrigado.